Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre uma mulher de 51 anos que deu à luz ao seu vigésimo primeiro filho. Ficou curioso pra saber o que eu vou comentar sobre esse assunto? Então bora comer o que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na embalação vários links, sendo que um deles aí é para o tesão de vaca, que é um estimulante sexual para dar aquela apimentada aí na sua intimidade. Essa mulher tem 51 anos e recentemente teve seu vigésimo primeiro filho. Ela é conhecida na sua comunidade como Poucos Filhos. Segundo ela, é o maior prazer aí que ela tem em ser mãe. Ela gosta muito de gerar filhos. Isso é muito admirável, né? Porque ela gera, fica com os filhos. Ela começou a ter filhos aos 13 anos de idade e depois não parou mais. É uma pessoa humilde, de origem humilde, mas todos os filhos que ela teve, ela sempre cuidou. Nessa última gestação ela teve pré-eclâmpsia, tá? Que ocorre quando a mulher grávida tem pressão arterial elevada durante a gravidez e a equipe médica ficou de fato muito preocupada com ela e com o bebê. A gente sabe que dependendo da idade, acima de 35 anos aí, a gestação já começa a ser de risco. Nesse caso, o ideal seria ela repensar nessa questão de ter mais filhos, porque segundo ela, ela teria até mais filhos aí, porque ela gosta muito. Quando a gente pensa em ter muitos filhos numa situação atual que o Brasil tá vivendo, é uma questão a se refletir, né? Porque filho a gente sabe que tem muitos gastos, gasto com escola. Enfim, gente, não é tão fácil e não adianta só colocar filho no mundo pelo prazer de gerir e de ter ali uma vida dentro de você. E você tem que pensar se de fato você tem as mínimas condições pra criar aí uma pessoa decentemente, né? Com acesso aí à educação, à saúde, enfim. Uma coisa que ela falou que eu fiquei pensativa é que muitas pessoas olham pra ela e pensam que ela é a avó dos filhos, né? Na verdade ela é mãe. Eu acho isso uma idiotice, né? Porque a pessoa é a vida dela, é a existência dela. Se ela quiser ter filhos, ela tem. Ninguém tem que ficar, assim, julgando, sabe? A vida da pessoa, ou achando que ela é a avó do filho. Cara, se ela tá cuidando do filho, não tá maltratando as crianças. Se tá tudo bem, deixa a mulher ter os filhos que ela quer ter. E essa mulher, ela passou a vida inteira tendo filho, né? Ela praticamente, a existência dela se resume em ser mãe. E tem gente que gosta disso, que... Sabe? A questão é, muitas vezes as pessoas, elas não pensam nas consequências disso, né? Porque, com certeza, pra uma pessoa humilde ter tantos filhos, passa muita dificuldade. A gente sabe. Mas, no final das contas, é a vida dela. A gente não tem nada a ver com isso. Eu, particularmente, pra mim, não seria algo que eu faria. Eu acho que pra ter filho, tem que pensar muito, gente. A gente tem que pensar muito, porque é uma responsabilidade social. Você vai estar formando aí um cidadão aí, pra esse mundo, que já tá tão difícil e tão complicado. Então, tem que pensar com muito carinho mesmo. Tem que ter condições, sim, de... Sabe? Hoje em dia, por exemplo, você pensa em escola pública. Cara, complicado você colocar uma criança numa escola pública. Ter dinheiro pra pagar uma educação melhor. Ajudar no começo da vida. Hoje em dia, nós estamos com diversas situações sociais aí que impedem o jovem de ingressar no mercado de trabalho. Talvez você vai ter que ajudar esse adolescente, esse jovem, por um pouquinho mais de tempo, até ele engrenar e ter a vida dele. Você tá pronta pra tudo isso, né? Você se planejou? Porque eu acho interessante a gente viver uma vida com um certo planejamento. Ainda que as coisas não saiam perfeitamente como você imaginou. Mas planejar ainda vale a pena. Então, é isso. Eu queria conversar com você de casa sobre isso, porque eu achei essa história muito interessante. Uma mulher de 51 anos com 21 filhos. Que é muito difícil hoje em dia, tá? As mulheres estão cada vez tendo mais filhos. As famílias estão cada vez diminuindo mais. Devido aí a mulher ter entrado no mercado de trabalho. Devido a uma série de questões sociais que a gente tem que refletir. E você de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo, que eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique, você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!